E a gente veio aqui fazer o que? Olha o que ele tá fazendo aí, um bambu da Roma, pegar uma manga no pé dos outros. A GoPro tá balançando bastante. É galera, agora saímos aqui da zona rural, é a estrada aí pra dentro. O dia tá se findando, e ó, ó lá, o que nós achou? Uma cobra, não sei que cobra é essa aí não, mas ela é filhote pelo jeito, ó. É galera, hoje o parceiro é outro, olha quem aí é o parceiro aí. Opa, bom! Hoje é o Cleito. E a gente veio aqui fazer o que? Olha o que ele tá fazendo aí, um bambu da Roma, pegar uma manga no pé dos outros. Então, no que tá dos outros, olha o porco ali, ó. É, agora nós saímos, olha o Cleito ali, ó. Só esperando eu. Tô com a mochila aqui cheia de manga já, coloquei a mochila nas costas. Agora, só aproveita aí o rolê aqui, ó, numa das zonas rurais que tem aqui. Que terra boa. A gente veio aqui, atrás das manga, né? E aí, como é que é aqui, ó. As casinhas aqui do lado, ó. Lugazinho top pra morar sossego. E nós estamos andando aqui na estrada de bicicleta. Vê se pode um negócio desse. Mas não tem carro, mas não tem moto, mas vamos dos mesmos que nós temos. Bicicleta. Mas olha o sossego. Já é final do dia. O sol já tá pra se pôr. Desculpe aí se tá balançando um pouco. É porque coloquei um suporte improvisado aqui na GoPro. Só pra gente poder tá gravando. E eu tô segurando com a mão aqui porque se eu soltar, ó. Quer ver? Eu vou soltar pra vocês verem. Ela começa a dar umas balançadas, né? Como é que faz o quê? É. Tem que arrumar um suporte. Pra quando eu for fazer vídeo assim com a bicicleta. É... Ficar melhor pra gravar pra vocês. Mas estamos fazendo esse vídeo aqui pra mostrar mais um pouco aí das zonas rurais de terra boa. E aí também, viemos pegar umas mangas. O pessoal falou que não tinha mais. Eu acho que tem. Olha aqui. Mochila tá cheia. Ali, ó. Olha lá. O que nós achou? Uma cobra. Não sei que cobra é essa aí, não. Mas ela é filhote, pelo jeito. Bem pequenininha lá. O Cleito quase atropelou ela. Chega a tomar um susto. Ele fez até uma vozinha meio esquisita. Não sei não, viu Cleito? Olha lá ela lá. Você tá louco. Quase que o Cleito foi picado. Ainda bem que a gente tá de bike, hein? Olha lá. Primeira vez que eu vejo cobra por aqui. Sumiu. Pronto. Agora é. Cansei. Olha o Cleito aí, ó. Cleito hoje tá sendo o parceiro de rolê. Já que ele tem uma bike, eu falei. Vamos dar umas voltas de bike. Só que o rolê que eu arrumei pra ele hoje foi diferente, né? Só pedalar não. Olha a mochila nas costas ali, ó. Tá cheio de manga. O pessoal falou assim, não vai achar mais manga na cidade. Tá fora de época. Olha lá, Cleito. Nós desenrola, filho. Nós acha. Tamo levando aqui. Levando em casa, nós vamos dividir, né? Só que assim, ainda tá quase madura. Tem que esperar uns dias pra poder comer, mas tem. Achamos. Achamos. E ainda tem manga nascendo ainda. O pessoal desacredita, mas ainda tem manga que tá começando a nascer. Nós acabamos de passar por um pé ali que tá cheio. Tudo pequenininha. Daqui uns meses ela tá boa. Agora eu tô me empurrando aqui que eu cansei. Cansei que tá pesada a mochila. É, galera. Agora saímos aqui da zona rural. É, estrada aí pra dentro. O dia tá se findando. Olha o pôr do sol ali. Essa imagem é muito linda, viu? Ver essas terras aí. Essa imensidão de terra. E o sol se pondo. Muito top. Vamos pegar essa corvia ali na frente. E ir lá pela outra entrada. Isso sim. É porque vai escurecer. Vai ser ruim, mano. Vai. Nós entrar no mato ali. Vai que nós achar outra cobra. É, então. Não dá não. Vamos. Vamos reto aqui pegar a ciclovia ali mesmo. Hoje já deu. Agora vamos lá, galera. Vamos embora. Saímos agora da zona rural. Agora vamos. Sentindo casa. Mas ainda vamos pegar essa bela de terra ali. Ali na frente tem uma ciclovia. Nós vamos pegar essa ciclovia aí. Não sei como é que tá o áudio. Porque estamos em movimento. Estou com o agropó no peito aqui. Então vou pegar bastante vento. Estamos na rodovia. Não sei aí se vai tá tendo muito ruído aí pra vocês. Mas vamos gravar mais uma parte aqui que ainda não mostrei em vídeos. E de uma maneira diferente, né? Pedalando, bicicleta. Eu e o Cleitinho. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, galera. Chegamos na ciclovia. Aqui é uma ciclovia que tem na cidade. Eu lembrei que aqui existia uma ciclovia. Eu havia me esquecido. Qualquer dia, vou ver se eu trago o Daniel aqui. Pra ele andar de bicicleta aqui. Só que eu acho meio perigoso. Porque aqui é rodovia, né? Na beira da rodovia vai que nunca se sabe, né? Mas de vez em quando aparece o pessoal meio desgovernado. E faz umas loucuras. Mas, tamo aí. Pedalando e sempre. Agora pegamos a ciclovia aqui, ó. Perto da rodovia. Partiu. Agora finalmente chegamos aqui na cidade. Ai, ai. Hoje em dia tá bom pra ficar assim, ó. Na praça, jogando com o verso fora. Não suado. De tanto pedalar com peso nas costas. Tamo chegando em casa aqui. Vamos ver aí. Os frutos da nossa colheita. Agora sim. Chegamos em casa. Aqui tá o fruto da nossa colheita aqui, ó. As mangas. Pegamos bastante manga. Aí, ó. Tá aí, ó. Mas só deu pra trazer na mochila. Porque tentou colocar na sacola aqui na hora que foi pra bicicleta. Não tava dando pra pedalar. Com a sacola cheia. Aí, a gente trouxe só a mochila aqui. Algumas mangas. Mas é isso aí. Agora sim, né, pessoal. Agora eu e o Cleito aí. Opa. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café, né. Descansar e dar pedalada. Foi uma pedalada grande aí. Essa aventura de nós dois hoje. Vamos lá na zona rural. Pedalando de bicicleta. Trouxemos as mangas. As mangas aí, ó. Já mostrei pra vocês. Deu até aqui bastante manga pro Pupi trazer só na mochila. Nós tentou colocar aqui, mas tava ruim demais pra pedalar. Então, a gente trouxe só na mochila mesmo. O certo era nós teríamos de outra forma. Mais modelo. Mas enfim. Outro dia a gente vai atrás de mais manga, né. Por enquanto que tem, né. Porque daqui a pouco não tem mais nada aí. Acaba a época. Tá tendo abacate agora. Vamos atrás de abacate também. Abacate e jaca. E as próximas frutas que nós vamos buscar. E aí, topa? Opa, é nóis. Vamos que é nóis. Nós tá dentro. Só pedir bicicleta vai ser ruim. Não de caminhão. Ah, é. A gente vai de caminhão, nós traga o caminhão cheio. Já passa na quitanda aí. Eu ofereço pra ele. Vende pra eles. É zoeira. Não. Nós tá pegando pra gente consumir, né. Pra gente consumir. Não pra gente vender. Não ia ser certo. Mas é isso aí, galera. Esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês aí, né. De hoje. Um rolê diferenciado. Um rolê meio insano aí. Com duas bikes aí. Com a parceria do nosso irmão Cleito aí. Eu sou na praça da igreja. E fomos até a zona rural pedalando. Pegamos umas mangas. Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. Tamo junto. Valeu, é nóis. Até quem nos ajudou o senhor. E até o próximo vídeo. Fui. Até o próximo vídeo. É nóis. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like e comente aí. Com o sucesso do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí